O peixe é exclusivo Venda, venda, venda Bacalhau Na sua conta, viu? Deixa a mulher botar as coisas na mesa Menino, pera aí Pera aí, menino Pera aí, mulher Pera aí, mulher Pera aí, menino Vai seduzindo, comendo Como se fosse uma olhando pra você Isso De novo, botando Hum Agora tem que machucar com a boca fechada, isso Hum Tá bom, ué Menina, pera aí, minha gente Aí, isso vai ser a conta quando a menina É, a conta, você sabe quem vai pagar aqui hoje, olha É sim Deixa as coisas chegarem na mesa logo Menina, vai metendo a mão nas coisas Sabendo a conta Tá urrando, ué Oxi, você Pastificada Eu não vou pagar nem, meu irmão Pera aí, pera aí Meu celular come primeiro, deixe coisa É, a senhora tá comendo primeiro, mas não é uma rouba não Aqui é pagando, ué Pera aí, mulher Não é uma rouba nem pagar nem, meu irmão Tá se acabando Não Olha, acostumada a comer cuscuz em casa com salsicha todo dia E vem pro restaurante chique Comer moqueca E você vai pagar a conta, né Eu vou pagar a conta, paga a minha parte e a sua Quando a atual não tá, né Amante faz o babado Sim, calma, relaxe Hum, depois você me recompensa Tá me achando mais bonito? Tá mais bonitinho assim, viu Eu quero arroz Vai pra cá, tira o copo da boca, é isso Tá lindo Perfeito Eu nunca achei você feio Vai, calma Gosto de ver você comendo Fica admirando Vamos, mulher, vai dar o seguinte a segundo dos estórios É, dois estórios Já foi Vai ser tudo meia-meio mesmo, essa porra conta Eu vou comer tudo Menina, eu pego no estrogonoce de John Não, não Conta a uma massa que vai dar essa conta aqui Chuta aí, pra mim ver R$ 1.500,00 Quanto? R$ 1.500,00 Olha, R$ 1.500,00, viu Tá comendo de tudo, ó Pera aí, galera Pode abrir Esse é o Abril Deixa eu ver aí, moleque Essas caras de vocês É, a melhor é essa Passa pra Priscila É, é plastificada É plastificada Acorda? Deixa eu ver Eita, eita E é o que agora? Passando pra um e pra outro Bolsa não tem brindada, não João Neto Ai Deu choque, foi moleque Ei, pera aí, vem aqui Vem aqui Olha lá, vai pra lá, vai pra lá Olha lá, é com você aí Com você Eu só comi dois bolinhos só Vai, menina Olha, fingindo que tá no telefone pra correr Ei, vem pra onde, Priscila? Vem aqui Que uva, vem aqui Tem uva não, vem aqui, menina Ei, vem aqui Ei, vem aqui Ei, vem aqui Cara de quê? Ei, meu amor, cara de mochão é derretida Vem apagar sua falta Ei, menina E ela foi embora mesmo, olha Fia da gota Vem, olha Vem, mulher Vem, mano, paga sua parte Quem que vai pagar? Ninguém vai pagar não Não Vá Não, derrubou Vem apagar não Agora eu vou te mandar Quem humano? Quem humano? Vem apagar sua parte Amigo Amigo, vamos pagar nossa parte Vamos sair pra não tá passando vergonha Vamos, amiga Vamos Passa a minha sua Depois eu te dou Eita Alô? Vem apagar sua falta Vem apagar sua falta Não, não tem interesse Fazer plano não Mas eu queria ouvir sobre É o quê? Ei, ei Vinha do cão Vai Cadê? Cadê? Vai apagar a Priscila Não, meu amor Não, a sua parte Viu? Você é besta Vai apagar sua parte? Chegou, bicho Toma, eu vou apagar sua parte Como é o nome dela, Roninho? É a quem é humana É implatificada Todo mundo está derretida Tá no nome Deixa ela quieta, vamos Você que tem os apelidos do Dinho Vai pra ficar me encarcelando aí Você que tem os apelidos Não chame ela disso, não Chame ela disso Vai pra cá também, viu? Vai pra cá Meu coitado Mostrando as asas Mostrando as asas Mostrando as asas Mostrando as asas Ignora essa com a gente Não sabe o que é isso? O Botox dela derreteu só A cara não sabe o que é isso? Vai ficar mesmo assim do lado Tem um pouquinho aqui, ó E ali também Eita Que é isso, Ron? Você está comendo? Bota Eu sou quase boa Ela falou que todo mundo pagou E todo mundo podia comer Então calma Eita, Roninho Eu estou quase boa Menino Ei, peraí, mulher Você está comendo para comer, meu irmão É o que é ruim? Isso é o nome dele? É bosta Olha quem era ela A sobremesa dela antes Era manga com farinha É assim mesmo É assim que Deus faz Olha aí, olha Como é o nome? Como é o nome? Tem uma bosta Com uma bosta na boca, né? Agora Menina O bolo veio o que, menino? O bolo? O cinza O cinza É porque tem um queime ali Uma chia dentro Uma chia E ela chia Deixa até uma pita na boca Olha o que ela tem na boca Solta, solta, solta Solta, solta Solta, solta Solta, solta Solta, solta Solta o anjo É porque eu estou achando bonito você comer com esse gatinho Sim Estou acostumado a comer Manga com farinha na sobremesa Aguenta Açúcar com farinha Agora eu vou dizer que saudade que eu estava Que saudade que eu estava de Salvador, minha gente Pense num lugarzinho que eu amo Estava morrendo de saudade E aqui estou, ó Eu amo esse lugar demais O que é? Você pensou que... Depois me procura no hotel Vê aqui Você pensou que eu estava o quê? Depois me procura no hotel Você pensou que era saudade de... Depois me procura no hotel Que eu vou saber dar a resposta Achar a camada de jeito e feia Pera aí, vida Não, pera aí Foi brincando Ah, tá bom Depois você vai me procurar no hotel mais tarde Foi na brinca Sim E eu não sei o que é Esse chacuteu todo com o John Tchau, gente Tchau, mamu Ficou para trás já Ah, assim é Ah Agora eu vi, ó Fui trocado Pera aí, pera aí, pera aí, moleque A garrafa Ainda tem um restinho de água aqui E eu não estou acostumado a beber água assim não Essas garrafas chiques não, azul Olha Eu não estou acostumado a não, moleque Essas coisas não Vou levar Ainda tem um pouquinho para beber É o quê? Vou tomar água de boca Peguei sim para levar para casa, ó Eu não estou acostumado com essas coisas não, Didi Essas garrafinhas chiques não Vocês sabem que eu não deixo nada assim aí Estou pagando, eu paguei e vou levar mesmo Ali ao Parou